Olá gente, tudo bem? Eu sou o Jonathan, o marido da Melissa, ela está fazendo um curso e hoje ela me pediu pra mim gravar esse vídeo de como fazer um arroz com galinha com açúcar, vai ficar bem douradinho, daí eu vou mostrar pra vocês os ingredientes. Aqui tem duas coxas de galinha, meio tomate, meio cebola, 3 colheres de sopa de açúcar, sal a gosto e azeite, então vamos lá botar pra panela. E aí Aí tem que ficar mexendo até o açúcar derreter todo. Azeite, derreter todo, depois com frango, põe tudo pra panela. Olha aí gente, vai ficar assim ó, vai ficar bem douradinho. Agora vamos pôr duas xícaras de arroz. Bom gente, é assim que vai ficar o arroz, bem douradinho, fica muito bom. Bom, é isso aí galera, Luiz é isso por hoje, tá? Entra lá, se inscreve, curte lá, um abraço. Tchau. 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 Tchau.